Já foi liberado o empréstimo do Alcinho Brasil hoje, 20 barra 09. Alcinho Brasil Alcinho Brasil Setembro Empréstimo consignado de R$ 2.500 do Alcinho Brasil Calendário completo Alcinho Brasil Setembro Crédito consignado A medida também amplia a margem de crédito consignado aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e aos segurados da Previdência Social. Os beneficiários do Alcinho Brasil poderão fazer empréstimos de até 40% do valor do benefício e autorizar a União a descontar o valor da parcela dos repasses mensais. Abaixo, você confere como vai funcionar o crédito e o calendário de setembro do Alcinho Brasil 2022. O Alcinho Brasil foi o programa social criado pelo governo em substituição ao Bolsa Família, criado em 2003. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a medida provisória que torna o Alcinho Brasil de R$ 400 um benefício permanente. A sanção foi publicada no dia 19 de maio de 2022, no Diário Oficial da União. A proposta inicial do governo federal previa que esse valor valesse apenas até dezembro de 2022. Os parlamentares, no entanto, decidiram tornar o valor permanente, e o texto aprovado pelo Senado, no último dia 4, já tornava o piso. De R$ 400 permanente com a inclusão de uma espécie de complemento ao valor do Alcinho Brasil. Antes, o benefício tinha o ticket médio de R$ 224. Crédito consignado, como vai funcionar? De acordo com o texto, aposentados e pensionistas da Previdência, incluindo os beneficiários do BPC, poderão comprometer até 45% do valor dos benefícios com consignados. Sendo estes, 35% devem ser usados para Empréstimos, financiamentos a arrendamentos mercantis, 5% para operações, de saques ou despesas, contraídas por meio de cartão de crédito consignado, 5% para gastos com o chamado cartão de benefícios. Para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, o limite é de 40%, para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, o limite é de 40%, 35% para Empréstimos, financiamentos a arrendamentos mercantis, 5% para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. O valor do benefício em setembro será de R$ 600. Portanto, o calendário do Auxílio Brasil em setembro continua sendo pago segundo o Ministério da Cidadania. Calendário Auxílio Brasil Setembro A grande dúvida, como foi dito acima, dos beneficiários era sobre a data de pagamento do Auxílio Brasil em setembro. Vamos ministro liberar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil Deixe o like e compartilhe com os amigos.